Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte na nossa modelo, olha só essa modelo, dá uma olhada. Boa noite galera! Tudo bem? A nossa proposta de hoje vai ser um trabalho que todas as clientes que vai no salão no dia a dia, elas querem. Não tirar o comprimento. Então, dá uma olhada nesse cabelo. A nossa modelo chegou aqui e falou, Toninho, eu quero refazer o meu corte. Só que eu não quero tirar o comprimento. Daria para você refazer? Claro! Não perca essa técnica. Vai ser uma técnica diferenciada. Não vou tirar o comprimento, não vou fazer a frente, mas ela vai sair com o cabelo aqui leve, aquele cabelo desconectado. Vai dar a impressão que fez outro corte, mas o comprimento não vai sair nada. Vai sair um pouquinho assim, olha. Vou dar uma boa desfiada, texturizada. Eu vou mostrar duas técnicas que eu vou aplicar nesse corte, tá bom? Por que eu escolhi esse corte para fazer hoje? Refazendo esse corte. Porque no dia a dia, as clientes sempre chegam no salão e falam assim, ah, Toninho, eu queria cortar meu cabelo, mas eu não quero tirar o comprimento. Daqui a pouco, outra marca um horário e fala, Toninho, eu não quero tirar o comprimento. E é isso que eu vou fazer, tá bom? Vou mostrar aí o formato do rosto dela. Dá uma olhada. Formato muito bonito. O olho dela é muito bonito. Olha que chique. É modelo, hein, pessoal? Ó, eu gosto de fazer o long bob, trazendo toda a massa do cabelo para a parte de trás. Geralmente, eu coloco atrás da orelha, tá vendo? Atrás da orelha. Vou puxando, peça a cliente para baixar bem a cabeça, nessa posição. Já está ótimo. Eu vou só tirar as pontas, porque depois de um mês, dois ou três, que a cliente faz o corte, fica sempre umas pontinhas maiores. Então, eu vou refazer só essas pontinhas, sem tirar o comprimento. E depois eu vou desfiar ele, é por fora, as mechas por fora. Depois que eu terminei, eu vou usar a fio navalha e desfiar por dentro. Vou usar o fio A-Laser. O fio A-Laser eu vou fazer o primeiro corte. Abaixa bem a minha cliente. Ver se tem alguma pontinha. Olha só, pessoal. Só vou acertar. Olha. Tamanho das pontas. Lado direito aqui. Tirar uma pontinha. Mesmo que a cliente não quer que tire o comprimento, nós temos que repassar todo o corte para ver se tem alguma ponta. A forma já está feita. Primeiro eu trabalhei a forma. E agora eu vou dar os efeitos no corte, para refazer. E você e cliente que está assistindo o vídeo, se quiser vir aí refazer o corte sem tirar o comprimento, venha comigo, tá bom? E não esquece de compartilhar o vídeo. Vamos lá. Vou dividir no meio. Eu tenho certeza que tem muita gente online aí. Eu peço para compartilhar o vídeo e também dar um joinha. Então, salve aí para a galera aqui. São três que estão esperando aí. Pelo menos um joinha. Pronto. A forma já está feita. Agora eu vou dividir no canto da orelha. Lado esquerdo. Essa é a divisão. Vou colocar um clipe aqui. Lado direito no canto da orelha. Eu faço uma linha na vertical. No cantinho de trás da orelha. Agora, todas as mechas, eu vou dividir na vertical. Só que eu vou mudar de tesoura. Eu estava com a tesoura fio a laser. Agora eu vou pegar a tesoura fio navale. Essa é a tesoura fio navale. Porque eu tenho que correr essa tesoura na mecha. E ela não pode travar nas mechas. Ela tem que ter movimento. Por conta disso que eu troquei as tesouras. Vamos lá. Dá uma olhada no comprimento. Está vendo o comprimento? Está aqui. Vou mostrar para vocês o comprimento. Está aqui. Eu vou tirar. Começando de cima para baixo. Sem tirar o comprimento. Eu não vou fechar e abrir a tesoura. Olha só. Primeira mecha. Segunda. Estou fazendo. Devagar. Sem correria. Não estou. Se movimentando os dedos. Meus dedos estão parados. Só não aprende quem não quer. Só o câmera que está me atrapalhando. Mas tudo bem. Agora você vai um pouco para a esquerda. Um pouco para a esquerda. Ele encosta a câmera na minha tesoura. Estou vendo que qualquer hora eu vou quebrar essa câmera. Olha só. Calma. Um pouquinho para trás. Olha o movimento. Sem tirar o comprimento. Vocês não tem noção como vai ficar esse corte. Eu estou trabalhando a parte. É superior. É superior. Depois eu vou trabalhar a inferior. Mais um pouquinho para cá. Lembrando vocês. Que eu estou refazendo um corte long bob. Sem tirar o comprimento. É muito fácil. Até uma criança corta. Dividiu. Na vertical. Segurou a mecha. Colocou a tesoura. Não abre e fecha a tesoura. Deixa ela travada. E puxa. Pronto. Mais uma mecha. Hoje em dia as clientes. Elas. Não querem tirar o comprimento do cabelo. Aí nós cabeleireiros. Temos que. Fazer um corte aí. Sem tirar muito no comprimento. Para agradar a cliente. Porque são elas que pagam as nossas contas. São. As nossas patroas. Olha só. Não tem. Não tem segredo. Chegou no comprimento. Chegou. Passa direto. Não corre. Olha. Terminei a parte de trás. Agora eu vou fazer a frente. Desculpa. Aqui o lado. Depois vou para frente. Parte frontal. Tem alguém online aí? Tem. Nossa. Tem muita gente online. Pessoal. Eu gosto de compartilhar. O meu trabalho. Porque eu sei que tem muitos cabeleireiros. Que tem dúvida aí. De alguns cortes. E eu gosto de passar. O pouquinho que eu sei. Eu vou passando. A nossa modelo é muito chique. É bonita. Olha o olho dessa modelo. Tem que aproveitar. Mas sempre que a gente encontra uma modelo dessa aqui. Que é essa aqui. Já é de casa. O cabelo dela é muito bonito. As luzes ficaram top. As galáxias. Olha só. Esse lado. Lado esquerdo. Continuação do corte. Sempre dividindo as mechas. Na vertical. Coloca a tesoura. Eu não abro e fecho. É só puxar. Chegou no comprimento. Continua. Sem tirar o comprimento. Mais uma. Trabalhei. Toda a parte superior das mechas. E aí pessoal. E agora. Quem compartilhou o vídeo. Compartilha. Se tem alguém online. Ou quantas pessoas. Será se dois. Ou três. Ou quatro. Não compartilhou. Agora eu vou mostrar para vocês. Como trabalhar por dentro da mecha. Eu trabalhei por fora. Agora eu vou trabalhar por dentro. Tá bom. Olha só. Vou dividir. De novo. Na vertical. Dividir. Vou usar a tesoura. Fio navalha. Continuar com a tesoura. Fio navalha. E vou trabalhar. De dentro. De dentro. Para fora. Dividindo. Mexe. Estou fazendo bem devagar. Para vocês pegarem. Rapidão. Isso aí. Precisa nem fazer pergunta. Bem rápido. Vamos lá. Continuação. Vou puxar um pouquinho a cliente para cá. Vamos lá. Vamos lá. Eu trabalhei. Eu trabalhei desfiando de cima para baixo. Agora estou texturizando todas as mechas. De dentro para fora. Para dar mais leveza nas mechas. Vocês não tem noção. Vocês não tem noção. Quando eu secar esse cabelo. O movimento que vai ficar esse corte. Esse é o verdadeiro long bob. Apesar que ele cresceu um pouquinho. E a cliente não quer tirar o comprimento. Pessoal. Manda um joinha agora. Estou esperando. Vamos lá. Manda joinha. Isso aí. Continuação. Nossa modelo nem respira. Porque ela falou assim. Eu não quero que tire o comprimento. Então eu não estou tirando o comprimento. O cabelo vai ficar. O mesmo comprimento. Só que vai. Vai refazer o corte. Pode dividir um pouco. Mais as mechas mais grossinhas. Olha só. E aí modelo. Está gostando. Está sentindo aí. O barulho da tesoura. Sim. Chega o deslizinho do cabelo. Pessoal. Olha aqui. Dá uma olhada. Olha quanto cabelo que sai. Está vendo. Trabalhei toda a parte de trás. A nuca. Olha que bonito. Antes de secar. Agora eu vou trabalhar. Lado esquerdo. A franja. Eu não vou tirar o comprimento. A parte frontal. Olha só. Vai saindo. Toda a mecha que precisa. Ser cortada. Aí fica com mais movimento. Que lindo. Já tem gente aí pedindo o seu número. O número aqui. Olha. Vou passar o celular. É 12997835622. Quer que eu falo mais devagar? 12997835622. Se você quiser vir fazer o corte. Pode ligar nesse número. Se você quiser fazer um curso de aperfeiçoamento. Também pode chamar nesse número. Se você quiser contratar com o workshop. Com certeza nós estamos aqui à disposição. Tá bom pessoal? Continuar o corte. Lado direito. Continuação do corte. Fazendo a texturização. Por dentro das mechas. Por fora já foi feito. Finalizei. Agora só falta essa mechinha da frontal. Essa mechinha. Eu vou trabalhar ela. Na horizontal. Com a tesoura na horizontal. Para ficar mais desconectada. Na horizontal. A tesoura. Isso. Olha. Para ficar mais desconectada. Pronto. Mostra entrando para ela. Dentro do cabelo aí também. Com a nossa conexão. Que você precisa colocar. Mostrar. Olha. Para trabalhar a franja. Eu trabalho na horizontal. Assim ó. Fazendo a desconexão. Para ficar um cabelo mais leve. Desconectado. Isso. A parte de trás. Da frontal. Daqui para trás. Eu trabalho na horizontal. Seguro. Toda a mecha. Teria. Você teria que vir desse lado. Senão. Dá. Dá né. Ó. Vou trabalhando de baixo para cima. Vou subindo. Tá vendo. Isso aí pessoal. Muito bem feito. Aqui está o corte. Eu não posso passar. Desse ponto. Porque eu trabalhei toda a extensão da cabeça. Não tirei. O comprimento. Agora o que eu vou fazer. Preste atenção. O que eu vou fazer agora. Preste atenção. Aqui está a navalha. É a navalha de fazer o pezinho. Vou colocar uma lâmina. Ó. Vou colocar uma lâmina. Vou puxar o cabelo todo para trás. Assim. Espera aí. Vou fechar aqui. A navalha. Vou puxar primeiro o cabelo. Abaixa bem. Ó. Puxei todo o cabelo para trás. Vou pegar a navalha. E vou trabalhar as pontas. Porque geralmente a ponta da tesoura não vem até as pontas do cabelo. Tá bom. Aí eu trabalho com a navalha. Com a navalha. Dou aquela desfiadinha. Bem de leve. Para as pontas ficarem desconectadas também. Pronto. Aqui está. Agora é só secar. Vou passar um finalizador. O finalizador da Dilux. Produto muito bom. Pessoal. Quem está na live. Continua. Não sai. Vou mostrar. Esse cabelo finalizado. Continua. E você. Que quer ajudar outros amigos cabeleireiros. É só compartilhar esse vídeo aí. É um corte. Simples. Só que tem muitos cabeleireiros que empolga. E corta muito. E o que a cliente busca hoje. É um bom corte. Só que sem tirar muito comprimento. Não pode tirar muito comprimento. Mas elas querem cortar o cabelo e ficar bonita. E é isso. É a minha proposta. Desse corte. Agora eu vou pegar o secador. Enquanto o Toninho vai secando. Vou mandar os salves aqui rapidão. É isso aí pessoal. Agora eu vou secar. Vai fazer um barulho agora. Que se acabou um pouco barulhento. Mas eu tenho certeza. Que vocês vão gostar. Aí do. Do corte. Geralmente quando vocês quiserem fazer um corte. E não escovar direito. É um corte rápido. Só secar. Você faz o seguinte. Vocês pegam toda a massa do cabelo. Assim ó. Toda a massa. Segura. Segura. Vamos lá. Segura a massa. Aí coloca no secador quente. Secador quente. E faz isso ó. Bate. No bico do secador. Assim. Agora coloca a frio. Agora eu vou colocar a frio ó. Vamos lá. Ó. A frio. Agora eu vou colocar a quente. Ó. A quente. A frio. Olha. Tá vendo? Viu? Ficou bom? Então compartilha. Só pessoal. Olha essa bandeira. Olha que cabelo. Uau. Olha que corte. Sem tirar o comprimento. Dá uma olhada. Gostaram? E você gostou? Tá vendo? Coraçãozinho aí galera. Pessoal. Compartilha o vídeo. Manda um coraçãozinho. Vai Jorinha. Coraçãozinho. Estamos aí ó. Precisou aqui do Mãos de Tesoura. É só ligar aí no 12. Eu passei o telefone pra vocês. E se quiser marcar um curso. Quiser cortar o cabelo. Qualquer coisa. Nós estamos aqui à disposição. Tá bom? Quiser fazer uma consultoria de visagismo. Vamos lá. Mais uma vez. Passar. Já aproveitando. Eu vou adquirir mais uma vez o meu olhinho. Que é maravilhoso. Aquele olhinho da Brux. Separador de ponta. Faz quanto tempo que você fez essas luzes? Que nós fizemos né? Tem dois meses já. Dois meses. Dois meses. E continua linda. Olha só. Continua bonita. Do outro lado. Olha só. Que chique. Gostaram pessoal? Do corte? Gostou? Então agradeço a cada um que estava em online. Você que está muito longe daqui. Você que está aqui na Ilha Bela. E até o próximo vídeo. A próxima live. Qualquer coisa. Curte o meu canal. Entra lá. Ou mãos de tesoura. E se vocês gostar lá do vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Compartilhe. E também ativa lá o sininho. Para vocês receberem todo o nosso material. Tá bom? Um abraço a todos. E até a próxima live.